No Vale do Aço, um acidente entre dois veículos foi registrado na MG232, isso em Santana do Paraíso. Ninguém ficou ferido, mas houve danos aos carros, né? O Marcos Lessa vem com detalhes pra gente. É, Marcos, a nota boa é que não teve nenhum ferido aí mais grave ou coisa nesse sentido. E danos materiais, aí fazer o quê? Paciência. Boa tarde pra você, meu amigo. Olá, Nico. Mais uma vez, boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Nico, esse acidente foi registrado nas proximidades do bairro Industrial, no município de Santana do Paraíso. Trata-se da colisão frontal de dois veículos de passeio. Um deles era conduzido por um idoso de 72 anos e por um homem de 58 anos. Nico chovia bastante na hora do acidente, que foi registrado na noite de ontem em Paraíso. E, possivelmente, esse acidente pode ter atrapalhado a visão desses motoristas, né? Que eles acabaram se colidindo na altura do quilômetro 9. Equipes do SAMU e também do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados pra prestar assistência, atendimento às vítimas. Porém, eles, né, felizmente, sofreram apenas ferimentos leves, apesar da gravidade, né, Nico? Conforme a gente pode observar nas imagens, os carros tiveram danos generalizados, porém, as vítimas sofreram apenas ferimentos leves. E segundo a Polícia Militar Rodoviária, que registrou esse acidente, os veículos e também os condutores, eles estavam com a documentação em dia. Então, apesar desse grave acidente que foi registrado em Santana do Paraíso, as vítimas sofreram apenas ferimentos leves. Semana passada, né, a gente abriu aqui o balanço geral, né, falando sobre as chuvas, né, e que isso daí pode provocar, né, sérios acidentes, tanto nas rodovias federais quanto estaduais aqui da região do Vale do Aço. E a gente, mais uma vez, né, Nico, aproveita aqui o espaço para alertar aí os motoristas, a gente está com mais um feriado, né, em vista aí no próximo fim de semana, mais precisamente no sábado, alertar aí para quem for viajar, para quem vai pegar a estrada, redobrar a tensão. Inclusive, neste momento, aqui no Vale do Aço, a gente está próximo aqui do perímetro urbano da BR-381, chove bastante, então, né, chuva e estrada é um sinônimo de perigo, portanto, vale o alerta aí para quem for viajar, para quem for pegar a estrada aí nos próximos dias. Eu volto com você. E aí eu sempre falo aqui, viu, Marcos, tá, vai rodar na rodovia em condições normais, 80 por hora está lá a velocidade. Começou a chover, divide por dois o que está no seu marcador lá. Se está marcando 80, pode diminuir para 40, é melhor, melhor se precaver, melhor se precaver. Obrigado, viu, Marcos.